Olá meu amado, minha amada, salve Maria Santíssima. Hoje é dia 25 de outubro e é uma alegria ter você aqui conosco mais uma vez para juntos meditarmos num parágrafo maravilhoso do livro Imitação de Cristo, no nosso projeto Diário Espiritual da Fé. Hoje nós vamos terminar o capítulo 32, vamos ler e meditar juntos na oração que fica no final do capítulo. Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a presença do Divino Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Oração Pai eterno, eu vos amo e bendigo infinitamente, suplicando-vos que me perdoeis todas as minhas loucuras e me deis a graça de detestar a louca sabedoria do mundo e amar de todo o meu coração a vossa sabedoria infinita, de tal modo que, doravante, eu não ame nem deguste em vós, senão o que é vosso. Amém. A oração pede, né, pra Deus que nos ajude a não sentir alegria e nem gozo em nada desse mundo, mas a degustar somente as coisas do céu. Quem sabe um dia a gente chegue nesse nível, nesse patamar, como seria bom se nós deixássemos as coisas que são passageiras e focássemos todo o nosso amor, a nossa atenção, as nossas vontades nas coisas do céu. Como disse esta oração, que o Senhor nos ajude a buscar isso pra nossa alma. Nós encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom Nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós, Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém.